Havaianoi Eu sou daquele beat gostosim 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 Um beat de melhor Mais uma que nós estamos Esse mundo é esse mundo All you people in the house Get up and scream and shout Say hey 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 Dizinho hola Chica chila Dizinho hola Chica chila Havaianoi Kolasin Havaianoi Kolasin Dizinho hola Chica chila Dizinho hola Chica chila O apanha no cano So não é só Medic la chim Apoi no cano Medic la chim Esse é pra bar por menorzinho, bar por divisão É só balançar um bem e vir na coordenação Tomando pra cem, pra ser nem aquela Topa para pique, saque é pique de favela Biel do furdão, 5L7, que são meu mano Tem na dancinha, dos havaianos Do pique da antiga, vem que vem que vem que cano Do pique de melhor, mais uma que nós estouramos Desenrola, joga de latim Desenrola, joga de latim Havaianos com lança, me sobra a boca na nossa Havaianos com lança, me sobra a boca na nossa Tem que ser de latim, de latim, vai Havaianos com lança, me sobra a boca na nossa Havaianos Havaianos